Pesada internauta, você sonhou que pegava carona? Eu tenho aqui no meu canal a interpretação de sonhos com carona. Por favor, dê uma olhada, tá? Porque pode vir a somar positivamente na interpretação do seu sonho. Neste vídeo eu vou tratar de pegar carona com um veículo desagradável, velho, enferrujado. Se você sonhou que pegava carona e percebeu que o veículo era feio ou desagradável, então cuide, cuide com os lugares para onde você vai. Pense, medite, peça a Deus orientação, porque você está indo para destinos de gente traiçoeira, de gente de baixo nível, de gente conspiradora. Por quê? Porque o veículo no qual você embarcou no sonho era desagradável. Era sujo, era velho, era enferrujado. É preciso observar estes detalhes aí. Você pode estar transitando pelo meio de gente estupidamente traiçoeira. Cuide com isso, tá? Agora, se você sonhou que pegava uma carona num veículo forte, poçante, onde não havia nada de sujo ou de enferrujado ou de desagradável, então é muito positivo, é muito bom. E se você sonhou que pegava carona num veículo velho, sujo, feio ou desagradável, faça a seguinte afirmação. Querido e maravilhoso Poder Criador, eu te amo muito. Por intermédio de nosso Mestre Maior Jesus Cristo, eu me declaro super protegido, super abençoado, super estimado e super assertivo em todos os meus caminhos. Por méritos de Jesus Cristo, nosso Maior Mestre, eu me declaro super alegre, super realizado, super rico, super próspero, super saudável, super amoroso, porque, meu querido e maravilhoso Poder Criador, a vossa força e o vosso poder e o vosso amor estão em mim. Em nome de nosso Mestre Maior Jesus Cristo, eu me declaro super protegido contra todo tipo de coisa negativa ou prejudicial. Já aconteceu, está feito. Amém. Quando nós fazemos estas afirmações, nem que seja no plano mental, várias vezes durante o dia, as mandalas à nossa volta vão se formando na perfeição, transmutando a nossa realidade positivamente. Quando nós ocupamos o nosso pavilhão mental com afirmações nesse sentido, nós estamos criando ondas positivas e as coisas negativas não quererão e não poderão permanecer no nosso pavilhão mental, mesmo que elas queiram. Precisamos ter controle mental. Pensamento, falácia e imaginação são poderes individuais que o Criador deu a cada humano. E saber gerenciar esse capital psico-mental é muito importante para magnetizar as coisas boas que queremos para as nossas vidas. Prezado internauta, deixe o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. Eu terei maior prazer em interagir com você aqui nos comentários ou querendo, mande-me por e-mail aquilo que você quiser me falar. E ó, gratidão por assistir aos meus vídeos. Obrigado. Obrigado.